Tudo bom, pessoal? Hoje pra gente falar aqui a principal razão pela qual muitos vistos estão sendo negados para turistas e para estudantes. Mesmo de pessoas com grande perfil pra que tenha tido esse tipo de aplicação, essas pessoas acabam ficando sem entender. Poxa, mas eu tenho vínculo, eu tenho dinheiro, eu tenho toda a estrutura no Brasil. Por que que foi negado isso? Se vocês pegarem a publicação, eu vou deixar o link aqui na descrição, do próprio USCIS, ele coloca o número de pessoas que entraram nos Estados Unidos pela fronteira, tá? Não estouraram fronteira, eles foram admitidos dentro dos Estados Unidos, ou seja, eles têm visto, eles entraram legalmente dentro dos Estados Unidos, certo? Não estouraram fronteira, não entraram pelo México estourando fronteira. Esses números são só de pessoas com visto e que ficaram em overstay, ou seja, disseram que iriam vir ver o Mickey e ficaram, ficaram, tá? Não voltaram mais. Vamos lá, em 2020, nós tivemos 1.990.811 brasileiros entrando com vistos por aeroportos e estampando ali seis meses dentro dos Estados Unidos. Desses, 46.711 pessoas ficaram em overstay, certo? Ou seja, entrou 1.990.000 e 46.000 pessoas ficaram em overstay. Aí você pode pensar, poxa, mas não é tanta gente assim se for comparar com um milhão de pessoas que entrou. Sim, é muita gente. 50.000 pessoas e nós estamos falando de um país só, tá? E se vocês forem olhar o número de pessoas que ficaram de outros países, vocês vão ver que o Brasil está disparado lá na frente. Ele realmente tem um número gigantesco de brasileiros que ficam em overstay irregularmente dentro dos Estados Unidos. Nós estamos falando em 2020. 2020, nós tivemos aí um período antes de pandemia, né? Então, quer dizer, não saiu ainda 2021 e vocês vão se assustar com o número de 2021, porque eu vou falar pra vocês agora 2019. E nesse link que eu tô deixando aqui também, vocês podem achar 2018, 2017, 2016 pra vocês compararem, tá? Então vocês vão perceber nitidamente isso aqui. Isso representa 2,46% das pessoas, ou seja, 2,5% das pessoas que entram nos Estados Unidos acabam ficando ilegalmente dentro dos Estados Unidos. Acabam ficando irregularmente dentro dos Estados Unidos. Ou seja, pegam visto e mentem na hora da intenção de dizer que estão entrando. Começaram as restrições de viagem em abril de 2020, certo? Então nós tivemos aí 4 meses de acesso irrestrito e depois tivemos as restrições em abril. Mas vamos voltar pra 2019, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês vai ficar aqui na descrição. Se nós formos pra 2019, vocês vão ver que nós tivemos 2.322.284 brasileiros entrando. Ou seja, mais ou menos 400 mil brasileiros a mais. Ou seja, 400 mil pessoas a mais vieram pros Estados Unidos. Mas o número de pessoas que ficou em overstay em 2019 foi de 41.487. Ou seja, 5 mil pessoas a menos ficaram em overstay dentro dos Estados Unidos. Eu tô falando só de brasileiros, tá? Então quer dizer, em 2019 nós tivemos 400 mil pessoas a mais e nós tivemos, entrando nos Estados Unidos, e nós tivemos 5 mil pessoas a menos ficando em overstay. Tá entendendo onde eu vou chegar? Vamos continuar. Esse número, ele representa 1.8% do total. Ou seja, nós tivemos de 2019 pra 2020 um crescimento de quase 0.6 no número proporcional de pessoas que vieram pra dentro dos Estados Unidos. Nós tivemos menos gente em 2020, porém nós tivemos mais pessoas ficando ilegais. E se vocês colocarem em 2021, ainda não saiu publicado. Mas eu sou capaz de apostar que esses 46 mil aqui foram pra perto de 60 mil. E com um número menor, porque aí sim nós tínhamos mais restrições e não expedição e não renovação de muitos vistos, de brasileiros vindo pra dentro dos Estados Unidos. Então, proporcionalmente, o número de pessoas que ficaram ilegais dentro dos Estados Unidos foi muito maior em 2021. Por isso que nós estamos vendo, e se vocês forem assistir os meus vídeos lá do começo de 2020, né, vocês vão ver como eu já vinha batendo, perdão, 2021, vocês vão ver como eu já vinha batendo nessa questão. Olha, vai ter restrição. Olha, se você lembra dos meus vídeos falando nisso, comenta aqui. Porque aí, às vezes, as pessoas acham que é um pouco de pessimismo quando eu falo alguma coisa lá atrás. Olha, nós vamos ter muitas negativas de vistos de turismo e estudante. Pode olhar meus vídeos lá que eu tô falando isso. Porque muita gente está estourando fronteira. Muitos brasileiros estão ficando em overstay. Muitos brasileiros estão ficando além do tempo permitido. E isso faz com que a gente tenha uma série de consequências internas e externas, onde aqueles que querem fazer de uma forma regular, direito, certinho, dentro da lei, no by the book, acabem pagando pelo preço daqueles que fizeram de uma forma irregular. Então, se a sua intenção é morar nos Estados Unidos, aplique o visto correto, converse com o advogado, converse com quem vai poder realmente dizer pra você esse é o caminho, esse é o lugar pra onde você pode ir, e aí você vai preciso naquele ponto onde você deseja. E não fazendo algumas paradas no meio do caminho, que, na verdade, vão só atrapalhar e encarecer cada vez mais o processo. Certo? Grande abraço a todos. Uma excelente semana. Fiquem com Deus. Obrigado.